Oi gente, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha monetização no YouTube. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora! Bom gente, eu quero começar falando aqui um pouquinho sobre a história do meu canal, né gente? Pra gente entender como foi chegar até aqui a monetização do YouTube. E gente, vamos voltar lá pra trás, lá pros meus primeiros vídeos. E gente, uma coisa que eu evoluí muito foi o estúdio, né? Lá no começo, gente, eu usava... a parede era diferente, todos os móveis, todas as decorações, enfeite que tinha, era tudo diferente. Eu usava, eu me lembro que eu cheguei a usar, uma prateleira vermelha e ela era, gente, nesse café, era do comércio que meu avô tinha. Meu avô tinha um comércio, aí tinha essa prateleira e como ele não tinha mais o comércio, não tava mais usando, eu peguei pra usar pros meus vídeos, gente. Então, do começo até aqui, mudou muita coisa, mudou as qualidades, mudou o cenário, mudou o meu jeito de trabalhar com a câmera, a minha aparência mudou, gente. Então, mudou muita coisa. Porque eu comecei a gravar vídeo em 2019, né gente? Estamos em 2024. Então, teve uma mudança muito radical, né? Ao longo de vários anos. E também eu quero falar pra vocês que eu abri o meu canal, eu criei um canal pra mim em 2015 e eu comecei a postar vídeo apenas em 2019 porque eu não tinha, nesse começo, um apoio muito grande. Eu comecei a ter esse apoio maior realmente em 2019 pra gravar vídeo, mas assim, a ter realmente um apoio de outras pessoas, eu tive, acho que... A gente tá em 2024, foi ano passado, na verdade, que eu comecei a ter um apoio maior pra gravar vídeo, que eu acabei, gente, querem ou não, eu acabei esfriando um pouco. Então, eu vou contar isso pra vocês. Espero que eu não venha me emocionar aqui na frente da câmera. Mas se vocês quiserem um panorama total sobre o meu canal do YouTube, eu fiz um vídeo, quando eu bati mil inscritos, sobre retrospectiva do canal. E eu vou deixar aqui nos cards pra vocês olharem toda a minha história e acompanharem toda a minha trajetória, gente. Então, vamos lá. Eu comecei a gravar vídeo pro YouTube sozinha, quando eu era uma criança, tenho visto também em turma do tempo, eu vou indicar pra vocês lá nesse vídeo de retrospectiva no canal. E eu era muito pequenininha, eu já tinha muita vontade de ser YouTuber, só que eu não tinha um apoio, eu não sabia gravar vídeo. Enfim, gente, foi um começo bem difícil. E aí, quando eu conheci o YouTube, eu resolvi começar a postar vídeo, só que também era muito difícil, eu fazia tudo sozinha, então era uma coisa bem complicada. E aí, eu comecei a gravar vídeos mais profissionalmente, depois de muito tempo. Só que acabou que eu dei uma parada, gente, porque a minha rotina começou a ficar muito corrida. Ano passado, em 2023, eu fui pra um colégio de tempo integral. E nisso já acabou prejudicando mais, porque de segunda a sexta, de sete horas da manhã até cinco horas da tarde, era a época que eu ficava na escola. Fora que eu tava no segundo ano do ensino médio, então eu precisava estudar bastante. E isso acabou tirando muito tempo. Só que nessa época do ano passado, foi a época que eu tive o incentivo da família Barroso, que me ofereceram o Papajana Pérola. Eu fiz o Papajana Pérola, vocês acompanharam isso durante um bom tempo. E aí, quando eles me revelaram o Papajana Pérola, foi uma oportunidade que ficou estourada pra mim. Só que, por várias questões pessoais, eu não fui muito constante no YouTube. Eu acabei tendo várias paradas. Passei por vários problemas, gente. Por isso que eu nunca fui uma pessoa contínua aqui no YouTube. E acabei passando por vários processos, muitas desistências, muitos desafios. E eu parava sempre de gravar vídeo aqui. E eu fiquei com medo de não conseguir voltar de novo. E aí, gente, isso aconteceu no passado. Quando foi esse ano, eu mudei de escola, fui pra um colégio no meu período. E comecei a ajudar pela tarde. E de manhã eu comecei a fazer um estágio. E eu tô trabalhando, gente, nesse estágio. Então, de manhã eu faço estágio. De tarde eu tô na escola. E de noite eu ainda inventei de fazer academia. Então, de manhã eu tô no trabalho, de tarde eu tô na escola e de noite eu tô fazendo academia. Então, gente, de segunda a sexta, essa é a minha rotina. Acaba que só sobra tempo no sábado e no domingo. Inclusive, hoje é domingo e eu tô gravando esse vídeo. E aí, gente, isso me fez... Me forçou a ter uma parada muito grande. Eu tava muito desmotivada por YouTube. Fora que gravar vídeo, trabalhar com a internet, com conteúdo digital, é muito difícil porque a gente passa por muitos processos. A gente pode sofrer cancelamento na internet, pode sofrer com o hater. A gente sofre também com o processo porque, gente, do meu processo de 100 inscritos ou de 1 inscrito até os meus 1.000 inscritos foi muito difícil, muito difícil, muito difícil. Como eu falei pra vocês, eu abri o canal em 2015, mas eu comecei a postar vídeo em 2019. E eu só consegui bater 1.000 inscritos, eu acho que lá pra 2022, eu acho. Eu não me lembro mais direito. Mas foi muito tempo, né, de 2019, 2020, 2021, 2022, foram 4 anos pra bater 1.000 inscritos, só que eu não era uma pessoa realmente constante. Eu postava vídeo de uma vez perdida por eu ser muito nova e ainda não ter uma experiência muito grande com esse ramo. E quando eu comecei a ter uma desenvoltura maior, acabou que ficou ficando mais complicado de continuar gravando conteúdo porque, gente, é uma coisa que exige muito e é muito difícil. Então, você tem que amar fazer isso, tem que ser o seu sonho pra você não desistir, você tem que continuar, gente. E uma coisa que eu quero dizer pra vocês é que se vocês têm o sonho de fazer, de abrir um canal no YouTube ou de trabalhar com o TikTok, com o Instagram, com qualquer rede social, gente, eu vou deixar uma frase que é uma cabeça cheia de medos não tem espaço pra sonhos. Então, se você tem um sonho, você tem que correr atrás do seu sonho. Ah, mas eu não tenho tempo, que nem eu, mas você tem o final de semana. Então, você pode gravar no final de semana, gente. Isso é um sonho e você tem que correr atrás do seu sonho. Por mais que seja difícil, tem que correr atrás. Só que depois de um tempo, pra mim, o YouTube não parou de ser um sonho e começou a ser uma obrigação. Isso começou a ser muito ruim porque eu tava começando a trabalhar com coisa que eu não tava me identificando, não tava gostando. Isso acabou tomando muito da minha cabeça, dos meus pensamentos. Fora que a minha rotina tava muito cansativa, muito corrida e tava bem difícil de continuar. Só que, gente, uma luz na minha cabeça é é o que eu gosto de fazer, é o que eu quero fazer e se eu não tentar, não vai dar certo. Eu não vou chegar a lugar nenhum. E eu já cheguei até aqui. Então, por que não continuar? E quem sabe um dia chegar a 100 mil inscritos, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, 1 milhão. Isso é uma coisa que eu quero muito chegar. E eu não vou chegar se eu não tentar. Então, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu não vou conseguir sem tentar. Então, eu preciso tentar. Um versículo também que eu coloquei na descrição do meu canal é Deuteronômio 31, 6. E diz, Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará e nunca os abandonará. Então, se você tem um objetivo na sua vida, peça a Deus, fale com Deus, que Ele tá no controle e Ele vai te ajudar. E Ele quer sempre o melhor pra sua vida. Então, sim, você pode conseguir alcançar o seu sonho. Se Ele for uma coisa boa, Deus vai te ajudar e você vai pedir ajuda e Deus vai ajudar. E agora, gente, vamos parar com esse desabafo, né? E vamos pro que realmente importa, a monetização do YouTube. Gente, a monetização do YouTube, ela vem depois que você bate mil inscritos e fecha 4 mil horas. Qual que é o mais difícil? Gente, isso vai depender. Porque pode acontecer da pessoa não assistir o seu vídeo todo, por exemplo, um vídeo de 10 minutos, a pessoa assiste 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, mas ela se inscreve no seu canal. Ou seja, você vai atingir o número de inscritos mais rápido. E o número de 4 mil horas vai ser um processo mais lento. Agora, as pessoas podem assistir o seu vídeo inteiro, tipo um vídeo de 10 minutos, a pessoa assiste todos os 10 minutos, mas ela não se inscreve no canal. Então, você vai atingir primeiro as 4 mil horas, mas não vai atingir os mil inscritos. Ou seja, gente, é um processo e vai do canal de cada um. Então, você tem que perseverar, tem que correr atrás e é isso, gente. E o seguinte, depois que você fecha os mil inscritos e bate as 4 mil horas, o seu canal vai começar a gerar a receita de monetização. E essa receita vai começar em um dólar. A cada mil visualizações, temos um dólar. Ou seja, só que isso conta mais no YouTube em horas, em tempo. Então, vai pelo tempo. Não precisa gravar vídeos longos. Os vídeos, eles vão... Como é que eu posso falar? Eles vão se juntando, o tempo de cada vídeo, tipo um vídeo de 10 minutos, junta com outro de 20, com outro de 30. E aí, vai juntando e vai gerando a receita. E aí, gente, o YouTube vai juntando um dólar, um dólar, um dólar e vai chegar a 100 dólares. 100 dólares. Não sei se é assim que fala, gente. E depois que junta esses 100 dólares é que você pode sacar o dinheiro. Não pode sacar antes de 100. Tem que bater os 100 para poder sacar. Vai chegar uma carta para você também do Google AdSenses. Mas você precisa de um de maior, né? Se você não for de maior, você precisa de um responsável para fazer todo esse processo da monetização. E, gente, eu esperei juntar os 100 dólares para poder sacar. Meu pai até quis que juntasse um pouco mais de 100 dólares para sacar porque o primeiro pagamento é livre de imposto, não paga imposto. Então, tudo que você saca, você recebe. Então, eu consegui um dinheiro de aproximadamente 745 reais no meu primeiro pagamento do YouTube. E, realmente, gente, é sim uma conquista, é sim uma vitória. E foi muito legal, gente. Eu espero que vocês consigam também chegar a isso. E eu quero continuar para tentar mais, para ver até onde essa ideia do YouTube vai. Porque se eu já cheguei até aqui, eu posso sim chegar mais longe. E eu vou tentar, gente. Então, foi esse o valor que eu recebi, tudo isso do YouTube. Gente, você... O YouTube vai te dando, vai te mandando vários e-mails a cada inscrito que você consegue. Tipo, se você bate 100, você ganha inscrito. É... 200, 300, você... Além de ganhar inscrito, o YouTube te dá notificações de parabéns. Porque cada dia que passa é uma vitória que você vai conquistando. É difícil, o processo é difícil. Mas nada nessa vida é fácil, gente. Então, a gente tem que tentar para um dia conseguir alcançar os nossos objetivos. E é isso, gente. Resumidamente, basicamente, tudo. É isso a monetização do YouTube. Não é uma coisa fácil, mas também não é uma coisa difícil. E também o YouTube acaba dando vários incentivos, né? Eles dão placa para youtubers de 100 mil. Tem a placa, acho que, de 300 mil. Tem a placa de 1 milhão. Então, gente, são várias placas, são várias incentivas, várias motivações que o YouTube dá. E outra, gente. Aqui dentro do YouTube, os youtubers... Eu também não sei se é assim que pronuncia. Mas são todos amigos, gente. E a gente se ajuda. Não existe uma competição, uma rivalidade. São amigos que estão sempre se ajudando. É uma família que está crescendo. Então, é isso, gente. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. E tchau!